Você está cometendo erros, teu processo de vendas, que podem estar sabotando os seus resultados e você nem percebe. Hoje, eu quero te mostrar quais são os 10 erros mais comuns que minam vendas e, é claro, como evitá-los para alavancar o seu faturamento. Então, se inscreve no canal porque tem vídeo novo aqui toda terça, toda quinta. E faz o seguinte, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu roteiro de ligação para você nunca mais reclamar que está faltando livro. Erro número 1, falta de conhecimento do cliente ideal. Muitos donos de empresa, muitos líderes comerciais falham por não identificar o perfil do cliente ideal corretamente. Também conhecido como ICP. O que acontece? Não vem me contar que você pode vender para todo mundo, que todo mundo consegue utilizar o teu produto. Quando a gente fala sobre escala e crescimento, eu estou falando sobre atrair potenciais clientes para o seu negócio que estão dispostos a pagar mais e que custam menos para se tornar um cliente pagante. Definir o perfil de cliente ideal é entender exatamente de todo mundo que eu posso atender, quem percebe mais valor no meu produto, quem está mais disposto a pagar pelos meus produtos e serviços, quem tem mais disponibilidade de compra imediata e onde eu consigo entregar mais sucesso e conseguir cobrar mais caro. Agora, o que acontece? Quando você não define o perfil de cliente ideal, você perde tempo e dinheiro. Sabe por quê? Existe um evento para você escolher qual evento você participa. Se você não sabe para qual público você vende, você vai participar de eventos aleatoriamente. Você vai fazer uma campanha de marketing. Ninguém compra produto, o teu cliente compra a solução para um problema. Só que se você não sabe quem é o cliente ideal, você não sabe qual o problema que você resolve. Cada pessoa compra a tua empresa ou o teu produto por um motivo diferente. Ao definir o perfil de cliente ideal, você escolhe qual é o problema que você resolve com mais eficiência e passa a falar apenas do problema que o seu cliente passa e nunca mais fica falando sobre o seu produto ou o seu serviço. Beleza, Thiago. Eu entendi que eu preciso definir meu ICP. Como eu defino meu ICP? A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise do teu histórico de vendas. Onde que você teve melhores taxas de conversão? Onde que você teve ciclos de vendas mais curtos? Onde que você teve clientes que pagam mais caro pelo teu produto e pelo teu serviço? E que ficam mais tempo sendo clientes e satisfeitos com a sua empresa e com a sua solução? Você precisa usar um CRM para automatizar esse processo. Para clarificar leads, para salvar histórico e saber o que está funcionando e o que não está. Sem histórico você não consegue otimizar a sua empresa. Erro número 2. Não segmentar a prospecção da venda. A falta de uma segmentação leva a uma abordagem genérica, sem personalização. O que você tem que entender? O trabalho de um vendedor é trazer faturamento, é trazer receita. Quando você pede para o vendedor vender, prospectar, cobrar e acompanhar o cliente e fazer pós-venda, sabe o que você fez? Você criou um pato. Já viu o pato? O pato nada, o pato anda e o pato voa. O que o pato faz bem feito? Você quer um bando de patos trabalhando em vendas? Ou você quer ter um time de alta performance entregando resultado? Erro número 3. Falta de proposta de valor claro. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Qual o problema que você resolve para o seu cliente? Uma proposta de valor mal definida afasta clientes e diminui a tua taxa de conversão. O cliente precisa entender rapidamente o que você tem para oferecer para ele e de diferente. Como que você consegue conectar a tua proposta de valor com a dor que ele busca resolver. E por último, nada de ficar falando de características. Quando eu saio de casa para comprar um martelo, não importa se o cabo é de madeira, se o cabo é emborrachado, se o martelo é de aço inox. Eu não estou preocupado com as características do martelo. Eu estou preocupado se eu vou conseguir colocar um quadro na parede. Então, em vez de você treinar o teu time no produto, treina o teu time em ser consultivo, em fazer mais perguntas do que afirmação, em entender necessidade de conduzir o cliente que não sabe do que precisa para o dia onde ele consegue resolver cada um dos seus problemas. Quarto erro. Não ouvir o cliente. Presta muita atenção. Você nasceu com duas orelhas e uma boca. O que significa que você tem que ouvir duas vezes mais do que fala. Vendedores que não escutam o cliente são vendedores amadores, que não conseguem entender necessidade e como adaptam a sua oferta para a necessidade do cliente. Faz uma pergunta. Fica em silêncio. Espera a resposta. Quando eu afirmo, eu afasto. Quando eu pergunto e eu escuto, eu vou para o lado do meu cliente, ajudando ele a resolver o seu problema. E aí você tem que desenvolver uma habilidade no seu time chamada escuta ativa. O que é escuta ativa? Fazer uma pergunta e ouvir cada palavra que o cliente fala. Traga na tua próxima pergunta parte da resposta do cliente. Hoje, como é que está a performance do seu time de vendas? Meu time de vendas não está batendo meta. Há quanto tempo o seu time de vendas não está batendo meta? Há três meses. O fato do seu time estar há três meses sem bater meta está gerando algum problema para a tua organização? Sim. Meu caixa está ficando apertado. Perguntas que ajudam a aprofundar a necessidade do cliente. Ajuda ele a sair de um ponto que eu não sei se eu preciso de você, para ele ir para um ponto, se eu não mudar, eu vou morrer. Outro ponto, ajuste a abordagem conforme o cliente responde. Tem duas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, personalizar o meu discurso. Segundo, conduzir o cliente na direção da decisão. E aí, tem uma habilidade que poucos vendedores têm, mas se você conseguir incentivar o teu time a construir, você vai aumentar ainda mais a tua taxa de conversão, que é o rapport. Muita gente acha que rapport é quebrar gelo, é contar piada, é fazer qualquer coisinha engraçadinha. Não, o rapport é se conectar com o cliente. Para mim, o melhor exemplo de rapport é ligar um bluetooth. É você emparelhar o teu fone de ouvido com o teu celular. Como que eu faço rapport? Fale na mesma velocidade do seu cliente. Use palavras semelhantes do seu cliente. Reproduza os movimentos e a maneira como ele gesticula. Isso vai passar uma mensagem inconsciente que você é parecido e, por consequência, o cliente passa a confiar mais ainda em você. Erro número cinco, ignorar objeções. Ignorar objeções cria insegurança no cliente e pode matar a venda. Ah, o cliente chegou e falou, tá caro. Seu vendedor simplesmente ignora e continua falando. Quais são as objeções mais comuns que você enfrenta hoje? Como que você consegue usar técnicas para contornar essas objeções e passar mais segurança para o seu cliente? Como que eu faço para lidar com, vou pensar um pouco mais, preciso falar com a minha esposa, se tá caro, eu não preciso e eu não sei que funciona? É fundamental que você treine o teu time a enxergar a objeção com uma oportunidade de venda. Sabe por quê? Só existe objeção quando você tá pensando em comprar. Você só fala que algo tá caro se você tem interesse em adquirir, porque senão você não vai falar, você apenas some. Então, treine o teu time em duas coisas. Primeiro, chegou uma objeção, comemora. Segundo, equilíbrio emocional. Quando o cliente fala que tá caro, o vendedor não pode ficar irritado, o vendedor não pode falar que vai dar desconto, nem falar que vai pedir autorização para o gerente. O vendedor tem que tentar entender. Entendi. Você tá achando que essa caneca está cara. Explica um pouco mais. Com qual caneca você tá comparando? A caneca que você tá analisando é semelhante a essa? Tem a mesma qualidade? Tem o mesmo potencial de retorno que eu tô te apresentando? Toda vez que você briga com o cliente, você afasta ele. Toda vez que você tenta entender a objeção, você se aproxima um pouco mais do fechamento. Erro número 6, desorganização do processo de vendas. Sem um processo claro, os leads se perdem e as oportunidades são desperdiçadas. O que eu faço quando o cliente converte? O que eu faço na primeira reunião? Como é que eu registro as informações? Como é que eu passo a oportunidade pra frente? Você tem que estruturar o processo de vendas desde a prospecção até o fechamento. Você precisa utilizar um bom CRM que garanta você acompanhar de maneira eficaz cada um dos leads, sabendo que as oportunidades estão sendo tratadas da maneira correta e se você não tá pedindo venda de bobeira. É fundamental você ter uma máquina de vendas bem definida e estruturada. em cada uma das etapas, olhando pra pré-venda, olhando pra venda e olhando pra pós-venda. Aí o que acontece é o seguinte, pra você fazer isso, você precisa de um bom CRM. Aqui na Growth Machine nós recomendamos o Pipedrive, que é um CRM feito de vendedores pra vendedores. Se você quer experimentar o Pipedrive e até mesmo ver o que ele pode fazer pra você, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado. Nele você tem 20% de desconto no primeiro ano e um mês gratuito. Vai lá e faz um teste. Você vai ver como você consegue mudar de nível. Sétimo erro, falta de follow up. A maioria dos vendedores desiste cedo demais. Tem um estudo que mostra que 80% dos vendedores desiste na segunda tentativa. Só que na média o cliente precisa de 5 follow ups pra conseguir comprar um produto ou um serviço. O número ideal de follow ups pra garantir mais conversão é, no mínimo, 5. Se o teu time tá fazendo duas tentativas, tá jogando dinheiro fora. Você precisa criar cadência com modelos, templates, atividades pré-configuradas, principalmente pra quem usa o Pipedrive. Você consegue criar automação, mover uma oportunidade de uma etapa pra outra. Ele já cria cada uma das etapas das ligações e das atividades, agregando cada vez mais valor pro teu cliente. Pensa aí, quantas vezes você começou a falar com alguém que você queria comprar um produto ou um serviço, mas simplesmente essa pessoa não te acompanhou e você desistiu da compra. Tá acontecendo a mesma coisa na tua empresa nesse momento. Agora é possível, tá? Usar fluxo de automação pra acelerar a produtividade do follow up. Você não tem que contar com a memória do vendedor. Se você não cria as atividades certinhas e cobra a execução dessas atividades, o seu time vai se perder. Um vendedor bom vai lidar, na média, com 40 oportunidades simultaneamente. Como é que ele vai lembrar quem ele tem que ligar e quem ele não tem? Ou você usa tecnologia e processo como o Pipedrive pra te auxiliar nesse processo ou você vai jogar dinheiro fora. Erro número 8. Focar excessivamente nas características do produto. Focar demais nas características do produto, em vez dos benefícios, afasta o cliente. Essa caneta pesa 400 gramas. Ela é laranja. Ela tem características e argumentos. Ela tem uma ponta fina feita na Itália. Ela é com cheiro de laranja. Chato, você já cansou. Isso aqui é uma caneta pra assinar mais contratos. Isso aqui é uma caneta pra poder registrar informação. Você quer uma caneta pra aprender mais, pra vender mais e pra ter mais resultado. Ninguém compra a característica. Todo mundo compra a transformação. Então, para de ficar falando sobre as características do seu produto e comece a mostrar como que a solução funciona. O seu cliente não quer o produto. Ele quer o resultado que o produto gera. Foca na transformação. E não apenas em trazer atributos ou características técnicas. Traz os benefícios práticos pro seu cliente. Mostra pra ele de como você consegue conectar o que ele precisa com o que você faz. Erro número 9. Subestimar o poder das referências. Quando você chega na última etapa e você vai mostrar o investimento necessário pro cliente contratar você, a primeira coisa que vem na cabeça dele é Será que isso funciona? Se você falar Eu garanto, meu produto é muito bom, ele funciona. Ele fala E olha lá, lá vem mais um vendedor. Sabe, é tipo a pessoa que tá fazendo o autoelogio. Não convence, não vende. No lugar disso, traga prova social. Uma maneira muito eficiente de você trazer prova social é trazer testemunhos de cliente. É mostrar exemplos de pessoas que passaram pelo teu produto, pelo teu serviço, pelo teu software, pela tua transformação e colheram resultados positivos. Automaticamente você faz duas coisas. Você motiva o cliente a comprar e você mostra o caminho que é possível que ele percorra também. Então, traga referências. Isso vai fazer você encurtar o teu ciclo de venda, gerar mais credibilidade. Você tem que ter um bom processo pra registrar quais são os cases e depois produzir bons cases. Depois, vai lá na página da Growth Machine e vê os cases que a gente tem lançado. A gente tem clientes dando depoimentos, mostrando como que a gente consegue transformar a vida dele. É fundamental você trazer depoimentos do seu cliente que se assemelham. Não adianta você tá vendendo pra uma indústria e trazer um case de uma agência, tá vendendo pra uma empresa tradicional e mostrar pra uma startup. Isso só vai criar objeção. Sempre tem um case da indústria pro cliente que você tá mostrando. Erro número 10. Não alinhar marketing e vendas. O que tem de empresa que marketing e reclama de vendas e vendas e reclama de marketing é brincadeira. Quando o marketing e vendas não estão alinhados, as oportunidades simplesmente evaporam. O que é uma SLA? Também conhecido como a cor do nível de serviço é quando você combina qual é a característica do lead, o que é um MQL, o que é um SQL, quais são as oportunidades que devem ser qualificadas pelo time de vendas, quais são as oportunidades que a gente pode vender. Com reuniões regulares entre vendas e marketing, a gente consegue otimizar o resultado. É fundamental definir em conjunto o cliente ideal, quais são suas dores, jornada de compra e até mesmo onde que o cliente percebe mais valor naquilo que eu tô vendendo. O perfil de cliente ideal não é uma teoria, é algo que tem que fazer parte da tua organização inteira. Agora é o seguinte, qual desses erros você considera o maior de todos e qual que você tem mais dificuldade? Comenta aqui embaixo, quem sabe eu não gravo um vídeo só respondendo esse erro. Se você quer nunca mais cometer esses erros, você precisa montar um time comercial que de fato funcione. Eu gravei um curso completo para gestores de vendas, onde eu dou passo a passo para você montar um time de alta performance. Eu vou deixar esse curso na descrição desse episódio. Clica lá agora, tô te esperando dentro do curso. E bora pro topo.